Fala pessoal, eu sou o Igor Silva, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. E o nosso tema de hoje é, ainda vamos ficar juntos? Vamos ver se você ainda vai ficar junto com a pessoa que você gosta? Mentaliza aí, faz a sua escolha, faça a sua escolha. Mentaliza o baralho, a carta que você quer, o montinho que você quer e faça a sua escolha, tá bom? Então, quero lembrar a vocês que de segunda a sexta tem a nossa live lá no canal Enigma do Oriente, lá no Instagram, tá? Nosso canalzinho, nossa página lá no Instagram, Enigma do Oriente. Participa lá da nossa live, você vai gostar bastante. Peço que você compartilhe o vídeo aqui no canal do YouTube, marque todo mundo e venha fazer parte da família que mais cresce, família Enigma do Oriente. Lembrando, gente, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-457... não, 703... Não, 2199-703-7548. Isso mesmo. Tô falando certo. Já sai no automático, entendeu? Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, qualquer bruxaria, tá, gente? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos descobrir juntinhos aí, ó, se vocês vão ficar juntos. Às vezes a gente gosta de alguém, né, e fica naquela ânsia, não sabe se vai ter futuro ainda. E vamos descobrir agora, juntinhos aqui, se vocês vão ficar juntos, pessoal. Ó, opção 3, a pedrinha preta. Opção 2, a pedrinha marrom. Opção 1, a pedrinha branca, tá? Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade e vamos dar o início à nossa leitura de hoje. Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha branca. Se vocês ainda vão ficar juntos, tá, com a pessoinha que vocês tanto gostam, vamos descobrir juntinhos. Compartilha o vídeo, fala a cidade, o estado, o país que você está falando aí, tá? Vamos interagir, hein, pessoal? Bom, pra quem fez a escolha aqui, ó, pela opção número 1, se vocês vão ficar juntos, gente. Aqui eu posso falar pra você o seguinte, a pessoa quer um recomeço com você, tá? Vai demorar mais um pouquinho, mas a pessoa quer colher esse amor com você. A pessoa sabe que está no caminho certo, eu vejo ela se empenhando, tá, pra retornar pra sua vida. Ela vai trabalhar duro, ela vai solucionar qualquer obstáculo, qualquer problema pra poder realmente voltar pra sua vida. Com isso, te oferecer um início, tá, um reinício, muito apaixonada. Essa pessoa vai vir com uma clareza diferente, a visão dela vai estar totalmente diferente de antes. Ela vem na sua vida pra ter vitórias, pra ter uma ação, pra ter ambição, eu vejo o foco. Eu vejo você solucionando qualquer problema com essa pessoa, para que vocês possam ter um novo início maravilhoso. E com isso, tirar essa solidão que tanto te machuca e machuca essa pessoa. Essa pessoa está afastada de você pela mente, ela se afastou sentindo amor por você. Ela está distante de você, mas ela não consegue te esquecer nenhum minuto. Ela pensa em você direto, tá, pensa muito em você. E esse pensamento é tão forte, tá, que ela vem pra sua vida. Eu vejo uma grande mudança. Eu vejo essa pessoa se sentindo triste lá em cima de você. Está aflita, está se lamentando, está se sentindo derrotada. Por isso, ela vai promover uma mudança na vida dela, pra poder voltar pra sua vida. Ou seja, vocês ainda vão ficar juntos, sim. Essa pessoa te vigia bastante. Essa pessoa procura saber como você está. Eu vejo essa pessoa se movimentando e acreditando nos sentimentos pra poder te procurar, tá. Ela não vai desistir de você. Ela está sobrecarregada, mas não vai desistir de você. Ela não consegue esquecer o passado. Você traz amor pra vida dela. Ela quer te proporcionar amor. Ela quer uma nova oportunidade. Você é o desejo realizado dela. Eu vejo essa pessoa querendo um relacionamento sério com você. E o momento é muito positivo. E ela está planejando te surpreender de alguma maneira, tá. Essa pessoa não consegue ficar longe de você. Existe amor. Ela vai mandar uma mensagem. Ela vai acabar com essa distância. Ela não tem dúvida do que ela sente. E ela vai lutar por esse amor, gente. Realmente, vocês têm caminho juntos, sim, tá. Vocês têm caminho juntos. E eu vejo, sim, essa pessoa retornando pra sua vida. Eu vejo vocês realmente ficando juntos aqui de novo, tá, gente. Vocês vão ficar juntos. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, a pedrinha marrom. Se vocês ainda vão ficar juntos, pessoal. Mentaliza se vocês vão ficar juntos. Para quem escolheu aqui a opção número 2, se vocês ainda vão ficar juntos. Gente, aqui, essa pessoa aqui do montinho número 2, é uma pessoa que ela virou as costas pra você. É uma pessoa que teve dúvidas, tá. Só o que acontece agora? Essa pessoa está diferente. Essa pessoa quer um novo ciclo. Ela quer uma renovação na vida dela e quer seguir adiante, tá. Essa pessoa realmente, ela está na sua vida, tá. Ela está na sua vida e ela volta pra sua vida, sim. Porque existe amor aqui, tá. Existe amor. Ela entende que você é uma pessoa pra ter uma família, pra ter uma vida. Você traz pra essa pessoa uma felicidade. Ela quer te reencontrar. Ela quer, sim, ter plenitude e alegrias ao seu lado. Ela quer construir uma família, uma coisa sólida com você, tá. Essa pessoa sabe que está nos caminhos certos. Vocês estão no caminho um do outro. Eu vejo essa pessoa querendo notícias suas, querendo mudar essa situação. Eu vejo que você vai ter uma notícia inesperada dessa pessoa, que vai te trazer uma estabilidade. Vai ser um reviravolta muito legal pra sua vida, tá. Essa pessoa, ela é uma pessoa que quer ter um encontro íntimo com você. Ela quer ter satisfação amorosa ao seu lado. Você é o sonho da vida dela. Essa pessoa quer muito voltar pros seus caminhos. Ela vai agir um pouco no racional. Por quê? Porque ela não sabe como você vai receber isso. Essa pessoa te ama, quer você, quer ter uma família com você. Você tá repetindo as cartas. Ela vai te mandar uma mensagem, se declarando. Ela tem medo de te perder. Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que tem um pouco de dúvida. Se ela vai conseguir se acertar com você. Se você gostar dela. Se você demonstrar amor por essa pessoa, paixão, desejo. Essa pessoa vem pra você correndo. Então, vocês realmente ainda tem caminho juntos. Essa pessoa volta pra sua vida sim. Vocês vão ficar juntos sim. Posso afirmar isso aqui sem medo de errar, gente. Essa tiragem tá muito positiva. Pra vocês se reencontrarem e ter uma nova história. Novamente. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Consulta particular e a solução. 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Tá bom, gente? Vamos pra opção número 3 aqui. A pedrinha preta. Se você e essa pessoa ainda vão ficar juntos. Se tem história ainda desse relacionamento de vocês. Mentaliza a pessoa que você gosta, hein, gente. Mentaliza aí. Segue a gente aqui no YouTube. Compartilha esse vídeo. Marca os seus amigos aí. Segue a gente lá no Instagram. Enigma do Oriente. Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 3. Se você e essa pessoa ainda vão ficar juntos. Bom, essa pessoa, gente, é uma pessoa que ela tem um amor por você muito louco. Um amor forte. Uma paixão. O desejo sexual aqui é muito forte. Eu vejo uma visão criativa. Vocês dois têm muita criatividade juntos. Eu vejo essa pessoa que ela não quer se aventurar nos seus caminhos. Essa pessoa quer uma nova oportunidade por você. Essa pessoa não perdeu a esperança. Tem sentimentos por você. Ela quer um recomeço. Ela quer um nascimento de uma nova relação. Aqui o desejo é muito grande, gente. É muito desejo pra uma pessoa só. Esse desejo vai levar essa pessoa a se movimentar e rápido. Por quê? É uma atração fora do normal. Essa pessoa pensa muito em você. Você é um presente de Deus na vida dessa pessoa. E essa pessoa vai trazer uma novidade na sua vida. Ela vai ofertar o amor. Ela volta pra sua vida. Ela vai te comunicar isso. Ela pode até se declarar pra você. O tamanho do sentimento é muito grande. E ela caiu a ficha dela. Essa pessoa volta pra sua vida sim. Ela volta querendo construir uma nova situação com você. Ela tá com o coração curado. Tem muito amor. O coração dela tá bom. Ela tá com controle emocional muito forte. Ela tá com autocontrole muito positivo. Ela tá conseguindo sim dividir tudo bem certinho. Sabe o que é amor. Sabe o que é paixão. A pessoa volta melhorada pros teus caminhos. E ela volta pra te propor uma união. A carta da aliança saiu duas vezes aqui. Essa pessoa volta muito apaixonada. E volta te ofertando amor, paixão, desejo. As cartas estão se repetindo. A carta da aliança. A carta da cobra repetiu. Quer dizer. Tem muito amor envolvido aqui, gente. Muito amor. Essa barreira. Esse bloqueio. Que faz vocês ficarem afastados. Vai cair por terra. Vem o equilíbrio. Vem uma estrutura. E vem um novo ciclo. Então sim. Vocês vão ficar juntos de uma maneira melhor do que antes aqui. Pra quem escolheu a opção número 3. As cartas não mentem. Elas estão falando. Estão se comunicando. Estão trazendo o melhor recado do universo pra você. Lembrando. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer magia. Qualquer feitiço. Tem vários relatos de clientes pra vocês. Chama no WhatsApp aí que eu mando. Aqui a coisa é séria, gente. Gratidão.